A CIDADE NO BRASIL Mas, não há dúvida. Entendi. Com licença. É? Ah, que... É ruim, mas você pode fazer um homem? Ah, é assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de se inscreva no canal. É meio que trigo. É mais cheio. Está fácil. Não está mais frio? Sofimente! Você está bem? Acho que você me lembra também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Você é um gaijin, né? Qual é o que é isso? Ele está usando sandálias em黒 corajã, e parece que ele está usando as mãos. Talvez ele seja aquele gaijin. O que? Não sei. O bêbado só me perguntou sobre isso, mas... Ele parece que tem um trabalho de um tipo de pessoas. O que é o Nagai工業. O Nagai工業? Minha irmã, eu acho que é uma fábrica longa, mas... Eu acho que é o primeiro lugar do J-Pan, mas... Eu acho que é o Water Dragon. Ah, mas, Ryo, você vai realmente? Sim. Beleza, não se preocupe. Entendi. Obrigado. O que é o que é? O que é o que é? A Coração. Fui. 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 O que é isso? Eu gostaria de beber, mas eu não tenho dinheiro de pequeno. Eu vou te dar. Quem é bom? Você é gentil. Eu estou encantado. Eu vou beber. Eu vou te dar. Eu vou te dar. É isso aí. Olá. Obrigado. Eu vou te dar. Você está me preocupando? Ah, um pouco. Você vai te dar. Você vai te dar. Você também vai te dar. Sim. Então, me oferece a vocês. Eu sou o Wakat. Eu te ensino a vocês. Então, eu vou. Eu tenho 4 horas. Ah, então. Sim, vamos. O que é que está acontecendo? Está fechado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é? O que é? O que é? Apenas o último. É a última coisa. É a primeira coisa. Eu vou fazer mais um jogo. Mas para isso... Mas eu vou começar... E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom, eu acho que é o final. É o último. É bom. Ok, então é o último. É isso aí, né? Acabou! É bom! Chegou! Chegou! Quase, né? Lasta, né? Primeiro, né? Ótimo, é o topo. O meu irmão, você pode fazer isso. Você pode fazer o que você quer. Sim, isso. Tudo bem. Uma vez, R$100. R$100. Vou jogar um pouco. R$100. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir o que eu quero falar. Não é loucura! Ah... Esse cara... Você não tem nada de vergonha. Você tem alguma dúvida? Eu quero ouvir o que eu quero falar. Não se preocupe. Você tem nada de vergonha. Ah... O que é isso? Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Você... Você tem que se interessar com a tatuagem? Sim. Esse tatuagem é o nosso grupo. Onde você colocou? Isso é o que você faz. Você tem que me ensinar. 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 Você tem que ensinar. Você tem que ensinar. Entendi. Se você está me ensinar, você tem que me ensinar. E se você pega. Onde você tem que ensinar. Onde você está? Você tem que ensinar. Stemina